Olá, hoje iremos continuar nossa série sobre lógica de programação e hoje falaremos sobre o pseudocódigo. Bom, antes de falarmos sobre o pseudocódigo, iremos retomar um pouco sobre o fluxograma, já que o inútil do Dudu não colocou um exemplo no último vídeo. Foi mal. Pera, pera, pera aí. Inútil? Eu inútil? Vocês que gravaram um vídeo de 40 minutos do Marlon explicando sobre bolinho de chuva e eu sou inútil? Desculpa, gente, mas eu não ia deixar vocês ver um vídeo de 40 minutos do Marlon explicando receita de bolinho de chuva. Então, é, cortei mesmo e fica por isso. Da próxima vez, não me façam assistir um vídeo de 40 minutos explicando receita de bolinho de chuva. É só isso. Eu queria dizer sobre a minha indignação. Podem voltar com o vídeo. Valeu, falou. Braços. Beijo. Bom, eu aposto que aqui todos gostam de bolo. E o fluxograma nada mais é que uma receita de bolo dividida em blocos de informação. Eu falei muito rápido. Você até falou bom. Dá pra dar uma diminuída na velocidade, sabia? Vou te parar. Eu tô falando sério. Eu aposto que aqui todos gostam de bolo. E o fluxograma nada mais é que uma receita de bolo, só que dividida em blocos de informações, que seriam as etapas. Um exemplo que podemos citar é o próprio bolo. Onde? Não, onde duas vezes não dá. Mano. Respira e confia. Não tome Kimetsu. Um exemplo que podemos citar é do próprio bolo. Onde preparar a massa, colocar para assar e esperar são etapas para a criação do bolo. E por ser dividido em blocos, nós é possível visualizar todas as etapas do processo. Eu dei musiquinha do TikTok na minha cabeça agora. Bem, falo agora sobre o pseudocódigo. Ele é como se fosse o algoritmo mais semelhante a uma linguagem de programação. A lógica que a gente usa nele é a mesma dos anteriores que a gente mostrou aqui, sendo a diferença que a gente usa termos da linguagem portuguesa... Hoje eu não entendi, tipo assim, ó... Quem? Você fez assim, tipo assim, não... Sendo a única diferença que a gente usa termos da língua portuguesa para fazer as instruções. O interessante dele é que a lógica e os comandos que a gente usa nele é a mesma para todas as linguagens de programação. Para entender um algoritmo escrito em pseudocódigo, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio em nenhuma linguagem de programação específica. Isso é vantajoso porque pessoas que não são da hora de TI também conseguem entender a lógica por trás do código que a gente escreveu. Confie, minha cara não vai aparecer. O pessoal vai olhar e falar... Esse é um exemplo de um algoritmo em Portugal, onde ele soma dois números. Explicando detalhadamente, ele declara três variáveis que armazenam valores numéricos. Ele faz a entrada de dados por meio de uma mensagem, pedindo ao usuário para escrever o valor do número que ele quer somar e armazena esse valor dentro da variável. Por fim, ele faz o processamento dos dados, somando os valores e apresentando ao usuário. Variável? Inteiro? Bom, você deve estar boiando agora, né? Mas não se preocupe, iremos explicar esses termos nos próximos vídeos. Mas para você ficar preparado e colocar em prática o que nós iremos fazer nas próximas aulas, recomendamos que você instale o aplicativo Visual G. Ele estará disponível na loja de aplicativos. Nós iremos ensinar como baixá-lo no seu computador nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti